Olá galera, tudo bem? Hoje eu te volto na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Notícias atualizadas. Vai ter o Bavi domingo e o Vitória favorito. Só que um jornalista histérico da Band falou assim O Bahia vai golear porque é melhor, porque tem mais dinheiro, porque o time vai ser batido. Esse jornalista aí. Aí eu pergunto, dinheiro entra em campo? Melhor elenco entra em campo? O Vitória vai ganhar de 3x1, 2x1. Só sei que o Vitória vai ganhar. Então os caras, muitos jornalistas, eles agem na paixão. Eles agem na paixão. Então o cara tem que comentar com a lucidez, não com a paixão e com a loucura. Então eu acho assim, não vai ser jogos fáceis, porque o rival tem um bom time. Mas o Vitória tem tudo para ganhar e ser campeão. E assuntou o Vitória. Foi campeão brasileiro o ano passado e agora campeão baiano. Isso deixaria o clube bastante motivado. Era para ter sido campeão baiano. Mas não foi. Deixa para o campeão do Nordeste. Mas eu acho, eu tenho fé que o Vitória vai ser campeão baiano mais uma vez. Eu acho que o Vitória ganha no Barradão e empata na Fonte Nova. Então é isso galera. Deixa o like. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.